Salve, salve, galerinha! O que são as novelas da Globo e os filmes de Hollywood perto das novelas que o Palmeiras protagoniza, né? Com enredos surpreendentes, heróis, vilões, reviravoltas e a imprensa cada hora chutando pra um lado, né? A novela Dudu ganhou mais um episódio e cestou em grande estilo, né? A gente soube aí das notícias de veículos cravando que o Aldo Raio realmente desistiu da compra do Dudu. Isso devido à eliminação lá da Champions da Ásia, uma possível reformulação do elenco. E que o futebol do Dudu talvez não tenha impressionado tanto aí a diretoria do clube pra fazer esse investimento, né? Eles já pagaram aí uma nota e precisavam pagar mais 6 milhões de euros aí ao Palmeiras. Bom, antes de entrar de fato nessas novas informações, quero dizer duas coisas. A primeira é que tá acontecendo uma obra eterna aqui no prédio. Desde que eu mudei, esses caras tão fazendo obra. Eles devem estar construindo um Taj Mahal dentro do apartamento do vizinho, porque não para. E eu já esperei aqui, fiquei uma meia hora esperando pra ver se o barulho ia diminuir, mas não dá. Não diminui se eu ficar esperando eu não gravo vídeo. Então eu peço desculpa a vocês. Não sei se tá vazando muito o áudio, se tiver aí. Finge que é trilha sonora. E vambora, tá? Esses caras devem ser corentianos, além de tudo. Porque aí eu pegar a câmera pra gravar, eles começam com martelo, britadeira, serrote. Então, rapaziada, desculpa se tiver muito barulho. E o outro ponto é, nenhuma dessas informações que você vai ouvir aqui são informações onde a TV Alviverde tá cravando alguma coisa e te dizendo. Olha só, o Dudu vem ou não? O Dudu não vem, tá? A gente não gosta muito desse tipo de coisa, mas o que esse vídeo é, é simplesmente um apanhado de todas as informações que a gente teve até agora pra gente continuar trocando essa ideia, né? Porque tanto o Dudu quanto o Borja foram pauta da nossa semana. Não tem como a gente, como canal, fugir desses assuntos, né? Por mais que a gente goste de esperar o clube se pronunciar, e aí sim a gente acredita, quando vê o Dudu vestir essa camisa de novo, ou quem sabe o Borja, aí sim acreditaremos que eles vão voltar. As notícias estão aí e a gente tem que trocar essa ideia, né? Então, é a imprensa que tá noticiando, é a imprensa que tá notificando, a gente só tá trazendo aqui pra levantar opinião e debate, beleza? Bom, ontem o Vampeta deu uma notícia ao estilo, melhor estilo Neto Imóveis, né? Dizendo que o Dudu tava procurando casa em Alphaville, que já tinha fechado o contrato por um ano, o pagamento seria à vista e tudo mais. Tava até na mesa do Mauro Betting também, eles elucubraram sobre essa volta aí, né? Dizendo como se ela fosse bem provável. O Domênico deu uma outra notícia também, de que o Aldo Rail não ficaria com o Dudu, mas que os empresários aí, né, dele ainda gostariam de negociá-lo com outros mercados, pensando que o Dudu já tem 29 anos e seria a última chance de fazer um ótimo contrato. Aí, tá só um adendo meu, pessoal mesmo, eu fico pensando. O cara já ganhava uma nota violenta aqui no Brasil, cara. Se você for imaginar o salário que ele tem e a realidade do país, é um negócio absurdo, que a gente não consegue nem ter dimensão do que é. E aí, ele passou esse tempo lá no Aldo Rail ganhando mais de 2 milhões por mês. Fora isso, o Dudu ainda tem direito a uma compensação que chega a quase 16 milhões de reais, porque o Aldo Rail não exerceu o direito de compra, né? Eu vou até caçar aqui, ó, com a desistência da compra, o clube do mundo árabe terá de pagar a Dudu uma nota de 2,5 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. Então, o cara é muita grana, né? É muita grana. Eu não tô aqui julgando ele, eu acho que ele tem que fazer o que ele achar melhor aí da vida dele, né? Mas o pé de meia da família, eu acho que já tá mais que feito, né? Então, Dudu, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, vem, cara, vem ser feliz de novo na torcida que te adora, no clube que você é ídolo. Esquece essa parada aí, mano. Dinheiro você já tem, eu acho, né? Vem pra cá, cara. Ouve o meu conselho, vem na minha. Mas, enfim, né? O que é o ponto aqui que eu acho que é relevante é que tanto a Jovem Pan, quanto o R7 e outros portais agora começam a noticiar também é que o Odor Raio realmente desistiu da compra, né? E desistiu porque eles foram eliminados lá da Champions da Ásia, pensam em fazer uma reformulação de elenco e tudo mais. Então, com isso, o Dudu já deve voltar pro Brasil aí na próxima semana, né? O clube tinha até o dia 15, que no caso é amanhã, pra decidir se ia comprar ou não. A princípio, não. E aí, o Dudu deve voltar. Eu já tinha falado pra vocês na live que a minha impressão era de que ele não gostaria. Eu acho que ele realmente gostaria de continuar mais um tempo lá e voltar mais pra frente, né? Mas o clube não se interessou em comprar. E agora a gente tem que ver o que os empresários vão decidir. Porque assim, né? O pessoal fala muito também, ah, não, eles querem negociar o Dudu com outro mercado. Mas o Dudu é do Palmeiras, o Dudu tem contrato com o Palmeiras, né? Então, essa outra negociação aí geraria um novo negócio, né? Não é essa festa do boi-bombar, tipo, ah, não, sai do Odor Raio e vai pro outro time. Antes disso, ele tem compromisso com o Palmeiras e tudo mais. Então, é por isso que eu já não gosto de ficar muito caçando essas coisas e de ficar nesse meio especulativo. Ah, vem e não vem. Cara, o tempo é o senhor de tudo. O tempo traz a resposta pra tudo. E aí a gente vai saber realmente se o Dudu volta ou não. Se voltar, deve estar à disposição em julho, né? Porque o contrato com o clube árabe, o contrato de empréstimo termina em junho. Então, a partir de julho, ele volta. E, bom, deixando essas especulações aí de outras negociações de lado, o Dudu, eu acho que ele seria um jogador importantíssimo aí pro Abel, né? Porque é o cara que... eu acho que o Palmeiras hoje, ele é um time que funciona muito bem de forma coletiva, né? O Abel diz por isso que a força do elenco tá no conjunto. E é verdade, né? A gente não tem um protagonismo. Quando o Palmeiras joga bem, você não cita só um jogador. Fala, ah, tal jogador jogou bem, como era o caso do Palmeiras com o Dudu, né? Tinha jogos em que o time não jogava nada e o Dudu carregava. Nesse Palmeiras do Abel é muito difícil isso acontecer. Eu particularmente não lembro de um jogo onde apenas um jogador carregou, né? Porque o time realmente não tem estrela, né? O time é nivelado ali, mais ou menos, numa média de qualidade e a força tá realmente no conjunto, né? Na disciplina tática e tudo mais. O Dudu traz um algo diferente, né? Ele traz aquele status de craque. O Dudu foi, durante o tempo que ele ficou no Palmeiras, o melhor jogador do Brasil aí na posição dele durante várias temporadas, né? Então ele traz esse protagonismo, ele traz também possibilidades pro Abel. A gente não consegue pensar no Dudu sendo banco de reservas, mas pro Abel inseri-lo nesse time, eu acho que ele deveria mudar o esquema, né? O que deve gerar uma certa dúvida na cabeça dele, porque agora que o Palmeiras tá meio que encaixado nesse esquema com três zagueiros, uma dupla de ataque que funciona bem, um meio atacante que tá a cada jogo evoluindo, uma dupla de volantes que tá se acertando ali também. Então, cara, o que você faz? Você muda o esquema ou você troca peças, né? Porque hoje eu acho que seria um absurdo tirar o Luiz Adriano do time, como seria um absurdo tirar o Rony, como seria um absurdo tirar o Veiga. E aí tem gente que fala, ah, põe o Dudu de ala direito, mas com base em quê? A gente tira o Marcos Rocha pra colocar o Dudu. Tipo, porque o Dudu é rápido, sabe? Porque tem o corredor pra ele correr, mas não é bem assim, né? O Marcos Rocha hoje cumpre um papel defensivo e ele tem ido bem nos últimos jogos, né? A gente tem algumas ressalvas com o desempenho do Rocha, mas ultimamente ele tem jogado bem. Então, não tem outro caminho pro Dudu entrar nesse time ou vai pra um 3-4-3 ou volta pra um 4-3-3, 4-2-3-1 e essas variações. Ou, quem sabe, um 4-2-4. Mas, nesse esquema onde o Palmeiras joga hoje, o Dudu só entraria nesse time se a gente fizesse alguma injustiça com algum jogador. E é algo que eu acho que o Abel não vai fazer. Então, é uma dor de cabeça boa pra ele já começar a pensar, né? Porque tudo indica que o jogador deve voltar, já que o Aldo Raio desistiu da compra. A gente tá preparando um vídeo de possibilidades táticas pro Dudu se encaixar nesse time do Palmeiras. Deve sair ainda nesse fim de semana e aí a gente vai ter uma conversa mais ampla sobre isso. O cara, não sei se vocês estão ouvindo, mas agora, além do martelo, ligou a broca do... Sei lá do que, essa broca do inferno aí. Então, eu vou ficando por aqui. A notícia já foi dada e a gente volta aí nas lives pra trocar ideia. Beleza, rapaziada? Então, é isso. Tamo junto, valeu e fui! Tchau, tchau!